Que Deus abençoe a sua vida, é momento de consagração ao Senhor, é momento de apresentar o nosso dia ao nosso Senhor, ao nosso Deus. A mensagem de hoje nós vamos falar do tema A Base. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeios vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Antes de pensar que fulano deixou de fazer por você, pense no que você tem deixado de fazer pelos outros, inclusive o fulano. Aqui novamente nós temos a base de todo o cristianismo, se você quer receber primeiro, você tem que dar. Esse é o resumo da palavra de Deus. Se quiser ser respeitado, você primeiro deve respeitar. Sendo respeitado ou não, a sua obrigação é demonstrar respeito, sempre. Que se quiser ser bem tratado, deve tratar bem. Se quiser que sua esposa ou seu marido seja fiel, você deve ser fiel também. Se quiser que o governo não roube, você deve pagar os seus impostos. Se quiser contar com Deus, deve ser alguém com quem ele possa contar. É tomar lá, dá cá. Se colocar no lugar dos outros e fazer pelos outros, por Deus inclusive, aquilo que gostaria que fizesse por você. Deve ser uma regra a ser aplicada. Não apenas hoje, mas em todos os dias da sua vida. Perceba que não há aqui um porém. Não se abre exceções dizendo que se a pessoa merece, você pode dizer isso ou aquilo, ou pode fazer isso ou aquilo. Não. Isso não diz a respeito da outra pessoa. Isso diz respeito às atitudes que você toma para manter a sua fé em alta. Manter sua comunicação com Deus é manter a sua salvação e a questão de inteligência. Faça pelos outros o que você gostaria que fizesse por você. Esta é a mensagem para esse dia. Ó poderoso Deus, nós abençoamos, Senhor, a vida de cada um que está conosco nesta manhã. Que a tua bondade, a tua misericórdia esteja, Senhor. Assim como essa luz chegou aqui, seja a sua presença, Senhor, diante de cada um de nós. Senhor, que o Senhor venha abençoar, destravar, curar, manifestar o seu poder sobre a vida dessas pessoas que temem. Dessas pessoas que estão te buscando de todo o coração. Senhor, que o Senhor venha sondar neste momento. Esta casa, esse lar, esse carro, essa moto, essa bicicleta, eu não sei, esse meio de transporte. Que o Senhor venha estar, Senhor. Que possamos também estar no centro da tua vontade para fazer o que o Senhor determinou para as nossas vidas. Senhor, porque grandioso és tu, digno de toda honra e de toda glória. Nós rendemos e damos glórias a ti, Senhor. Porque só o Senhor é Deus, digno de toda honra e toda glória. Então, venha, Senhor, e se manifesta. Venha, Senhor, e abre as portas que precisam ser abertas. Venha, Senhor, e que tudo o que nós pedimos, Senhor, que as bênçãos do Senhor estejam, Senhor, até naquelas pessoas que têm perseguido este irmão, esse irmão. Para que eles possam perceber que não é com fogo que fogo que nós vamos seguir. Mas é pela tua palavra, Senhor. Pelo teu poder. Pela tua graça. Pela tua bondade. Então, Deus, visita, Senhor, a vida desta pessoa neste momento. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Amém.